Uma das casas do time Brasil nos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016, foi o Centro de Educação Física do Exército, o CCFX. Localizado na região central da capital carioca, o centro é o responsável por treinar e capacitar seus atletas de alto rendimento para as próximas grandes competições esportivas, os Jogos Mundiais Militares, em 2019, e os Jogos Olímpicos, em 2020. O programa Atleta de Alto Rendimento das Forças Armadas surgiu na época, em 2007, quando o Brasil foi escolhido para sediar os Jogos Mundiais Militares em 2011. Então, houve a necessidade de procurar saber o que os países que tinham destaque em Jogos Mundiais Militares faziam realmente para ter bons resultados. E aí verificamos que esses países tinham um programa bem parecido com o nosso. Então, o que surgiu em 2009, o programa Atleta de Alto Rendimento do Exército. Ele tem quatro objetivos. O primeiro é representar o Exército Brasileiro em competições nacionais e internacionais. O segundo é motivar e transferir o conhecimento que esses atletas têm para o nosso público interno. O terceiro é reforçar a nossa imagem, imagem da nossa instituição, tanto no país quanto no exterior. E o quarto objetivo é contribuir para o desenvolvimento do desporto nacional. Eu sempre gostei de esporte. Já jogava futebol, joguei tênis, até eu conheci a academia, a comunidade do Vidigal, onde eu sou nascido e criado. Lá, com 13 anos, eu fui por curiosidade para aprender mais uma modalidade, aprender mais um esporte. E acabei gostando. Desde moleque, eu também sempre tive um sonho de ser militar. Só que eu tive que optar pela escolha de ser um militar ou atleta. E com 18 anos no alistamento, fui dispensado e continuei minha carreira. E com o passar do tempo, descobri que tinha um programa de alto rendimento dentro das Forças Armadas. E coloquei meu currículo, coloquei todos os meus resultados. E graças a Deus fui chamado. E hoje, sou o terceiro sargento do Exército com muito orgulho. Eles passam por um treinamento, como qualquer outro militar temporário, da área técnica, do serviço técnico temporário. E eles, obviamente, treinam e competem representando o Exército. E é muito importante, principalmente para algumas modalidades. É um apoio muito importante que nós damos para esses atletas. Não só na questão de salário de remuneração, mas também estrutura importante para estar toda em prol do apoio ao atleta. Após as Olimpíadas, muita gente precisa de apoio. Os apoiadores somem e tal. E o Exército foi uma força que abraçou e está abraçando até hoje. Hoje eu tenho disponibilidade de grandes profissionais da área específica, da minha modalidade, que estão disponíveis a todo momento. E acho que se não fosse o apoio do Exército, seria muito mais difícil continuar, ter o sonho de chegar a 2020. Então, está sendo essencial.